Muito boa tarde, bem-vindos ao arranque do campeonato da 2ª Divisão Nacional de Hockey e Patins, Zona Norte, com o Juventude Pacense, a receber a formação do Carvalhos, num jogo que terá desde já um minuto de silêncio, em memória do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Patinagem, Francisco Janelas, hoje falecido, vamos também nós associar-nos a este momento. Obrigado. Fica então assim concluído este minuto de silêncio, vamos à partida, esta 1ª Jornada do Campeonato Nacional de Zona Norte, 2ª Divisão, com o Juventude Pacense, que parte para esta temporada com o objetivo, claro, de lutar pela subida de divisão. Hoje, Hugo Azevedo faz alinhar de início Pedro Freitas, depois Micoli, João Pereira, Gonçalneti, José Gonçalves, ou José Miguel, se quiser, é mais fácil. Esse é o nome que aparece na ficha da Federação, quanto à equipa do Carvalhos, que é orientada por Bruno Gomes, Presidente da Baliza, André Almeida, que é o capitão, depois Afonso Lima, Miguel Afonso, Guilherme e ainda Xavier Pinho, ele que ameaça já a baliza de Pedro Freitas, neste arranque da partida, dupla de arbitragem, Pedro Figueiredo e Miguel Azevedo, transmissão imediata, boa tarde, Rui Sousa. Este é daqueles jogos em que mais do que o diferencial que possa existir em termos qualitativos, é uma questão emocional também, que é transportada para dentro da pista. Sim, muito boa tarde a todos, primeiro. É um jogo daqueles que é normalmente já com algum favorinho, fruto também da forma como joga tanto uma equipa como outra, uma é a imagem do seu treinador, outra também é a imagem do seu treinador, portanto, duas equipas jovens com recheadas de qualidade e que ambas querem ganhar porque ambas têm o mesmo objetivo, que é subir a divisão. O facto de ser o primeiro jogo do campeonato faz com que, nesse plano emocional, por vezes as equipas não consigam colocar em pista tudo aquilo que já conseguiram fazer, por exemplo, durante a pré-temporada e Paulo, naturalmente da equipa da casa. Sim, e o próprio Carvalho também, se calhar, é precisamente a mesma coisa. A juventude tem essa pressão de ser o primeiro jogo, de ser o em casa, logo com um dos candidatos diretos ao objetivo da subida da divisão. É normal que psicologicamente e animicamente, às vezes se tenha a tendência a querer fazer tudo bem e nem sempre sai tudo bem, mas também pode sair. Vamos ver então o que nos traz esta partida, Gonçalo Neto, na se dedicada à defesa de André Almeida. Primeira ameaça séria da baliza dos Carvalhos. E neste momento já temos duas oportunidades fantásticas, tanto do Carvalhos logo na bola de saída, como a juventude agora nesta situação que chega à baliza. Resposta pronta da Afonso Lima, vai Gonçalo Neto no ferro e depois chacoda o guarda-redes. Grande oportunidade para Gonçalo Neto abrir a contagem com pouco mais de minuto e meio jogado. Este é Miguel Afonso. Tipo orientado a pôr Bruno Gomes. É um trabalho também de continuidade do Bruno Gomes na formação gayense. Fica a pedir falta, manda jogar a dupla de arbitragem a não considerar que aquele choque com o Miguel Afonso fosse passível de sanção técnica. Micoli. Nuno Pereira para os amigos. Gonçalo Neto. Este é João Pereira. Mal na entrega. A bola a ficar para Xavi. Tentativa de saída rápida. Lá está o tal nervosismo que pode prever de surgir. Este tipo de passo não é um passo que habitualmente se faz. Aqui a situação foi mesmo ao trabalho de casa da parte do Carvalhos. Sabia que a bola ia cair ali. O Micoli avisa ao meio do movimento de pôr a bola não ir para ali e retrai um bocadito. E acaba por o passeio mal. Primeira falta a ser assinalada. Falta sobre Xavi. E sem querer individualizar. Creio que é este mesmo o jogo mais perigoso da equipa do Carvalhos. Os números assim é dito, não é? Ele que distraídamente entrou em pista com o fio ao pescoço. Que é agora ali removido pelo técnico Bruno Gomes. Volta a rolar a bola no pavilhão municipal de Passos de Ferreira. Dizia o Rui Souza, duas formações que lutam pela subida de divisão. A cruzarem caminhos na ronda inaugural deste campeonato nacional. Afonso Lima. Xavi. A pedir bola a Guilherme. Novamente Afonso Lima. Guilherme. Por ali anda à procura da sobra o Miguel Afonso. Mas bola a cair no stick de Micoli. Lá vem o capitão da Juventude, a Esribadá. Subiu na temporada passada com a formação de Vila Nova de Famalicão. Vai tentar repetir a dose nesta época. Ali a picadinha de uma colher quase perfeita. Mas saiu ligeiramente ao lado do posto. Recupera de pronto. Novamente Micoli. Outra vez com um gesto técnico em humildade. Mas a fechar bem a porta. A equipa que joga toda de azul. Lá está a Xavi. Gonçalo Neto na cobertura. Bloqueio com contacto. Aquele movimento de Miguel Afonso. Lá está aqui. Está a prova aprovada. Aqui houve bastante trabalho de casa de um treinador como do outro que acabam por tentar bloquear os bloqueios. Por redundante que possa parecer é mesmo assim. Gonçalo Neto a empurrar a bola para a cor do desvízo. Zé Miguel não chega. Há já outras partidas desta ronda inaugural em andamento. Começou também às 18h30 o Valongo B a Sanjanense. Com o Sanjanense para já na frente. Uma equipa que caiu esta temporada para esta segunda divisão. Aqui bem perto em Paredes. A equipa da casa vai vencendo a Académica de Espinho. Um jogo que começou às 6h da tarde. Para já parcial de 2x1 para os Azuis de Paredes. E empate entre Escola Livre e Académico de Câmara. Xavi. Ainda não há alterações nem no marcador nem nos bancos. Se tanto presto falavas, tanto presto ia acontecendo. A tensão esticada e saiu lá. Exatamente. Já vem ali uma... Já está preparada uma alteração. Está pronto para mexer Bruno Gomes na sua equipa. Agora a bola cai aqui na bancada. É sempre momento de algum perigo. Porque as bolas de hóquei, apesar da sua reduzida dimensão, acabam por fazer moço. Mas tem um impacto bastante forte. Bola para a equipa do Carvalhos. Basta a Xavi. A jogar com Guilherme. Equipa muito jovem esta também. A perder bola. A saída já de Gonçalo Neto. Pode jogar para Mico ali. Não tem espaço para a batida. Pé de bola atrás da baliza o ex-juventude viana. O que na temporada passada chegou por empréstimo do emblema vianense. E agora é de corpo e alma o jogador do juventude. Gonçalo Neto. Zé Miguel. A combinação não sai. O corte é de Afonso Lima. 1 para 3. Vai tentar empurrar a bola para a baliza, mas a possibilidade de exitar é reduzida. Mico ali. Marcação é movida por Miguel Afonso. Zé Miguel. Procura ali uma jogada combinada. Mico ali passa atrás. Volta a deixar em Zé Miguel. Movimenta-se o jogador do juventude, Gonçalo Neto. Bem na variação e depois na rotação aceticada. A tirar com a luva o André Almeida. Mas Gonçalo parece vir com a corda toda para fazer. E pelo menos tem atirado bastante. E o guarda-redes tem estado bem à altura, mas com muito perigo. Mais uma vez. Terceira tentativa. Entretanto soou a buzina, mas a bola foi devolvida pelo corpo de André Almeida. Segunda chance para o Juventude. Zé Miguel quase emenda aquela ceticada do João Pereira. E ganha falta na tabela lateral a equipa do Juventude. Um problema com a colocação da baliza. O próprio André Almeida trata de colocá-la no devido lugar. O que se nota é a jogantude está com a corda toda. Está a tentar chegar ao golo o mais rápido possível. Para tentar também se rendar um bocadinho o ânimo deste início do jogo e do início do campeonato. Atenção, Xavi vai para o passe, mas muito bem. João Pereira a perceber o que ia fazer este jovem virtuoso dos carvalhos. Este aveirense. Está bem ele outra vez. Agora a levar longe demais o esforço. Afonso Lima. e Xavi a ser dali a ganhar uma falta ao Juventude porque o Xavi mexeu na bola quando o árbitro já tinha apitado. É de pelo 90 este Xavier. o Mico ali. O Mico ali é muito perigoso neste tipo de movimento de trás para a frente da baliza. depois tem um sentimento de gravidade baixo e acaba por conseguir espaços às vezes onde não se pensa que vai conseguir. Guilherme Frias a perder. Lá vem o Juventude. Zé Miguel em velocidade 3 para 3. Vai sozinho contra o Mundo. Mete o Siti com o 46. 6 tira na hora certa. A esconder a bola Afonso Lima é um dos mais experientes e a vir para a pista finalmente a primeira alteração de um dos lados. É o Henrique Campos a substituir Miguel Afonso 0 a 0 no marcador 16 a 43 para jogar. Dídeos Abreu e Zé Cancel estão prontos também para virem para a pista. E vai entrar também penso o futuro no Carvalhos. Está ali já perto da porta. Gonçalo Neto. Outra vez contra a Muralha. Vai lá cair no stick de Xavier. Xavier Pinho Xabi. Pelo que tem escola, não é? Passou pela formação de Valongo do Benfica Sporting. E agora pedia-se ali uma sensação mais rigorosa nesta abordagem. e vem a primeira troca a entrada de Dídeos Abreu para a saída de Gonçalo Neto. Tem Miguel. Dídeos. Mikoli. A trabalhar João Pereira. E por muito pouco não entra. Grande movimento do João Pereira. Fantástico. O momento do João ia deixar a bola para trás e o André Almeida acaba por tirar mesmo já na última oportunidade. Já a cotar-se como um dos melhores em pista o guarda-redes dos Carvalhos. Ah, perdida agora e a falta para a Azul. Este é da Azul. Entrou à instante e acaba por motivar a primeira sanção do jogo. Vamos rever. Revemos aqui. Recuperação e agora deixa ali o stick na frente dos patins. acaba por tentar disfarçar um bocadinho o que está a tentar fazer mas acaba por obstruir o arranque do João. É sobretudo desnecessário aquele movimento do Henrique. Azul para Henrique Campos. E troca de guarda-redes no Carvalhos para o livre-direto. Aí veram então essa troca na baliza na formação visitante. vamos ver se tem os efeitos que deseja o seu treinador. É o Pedro Cruz. Mikoli vai tentar converter este livre-direto e colocar a juventude na frente praticamente com 10 minutos jogados nesta primeira parte. Mikoli a picar golo! Marca! Mikoli a marcar bem e há uma execução que quase me induzia a ir porque quando ele levantou a bola tão baixo eu pensei já não vai conseguir meter lá na gaveta. Eu pensei que ele não tivesse conseguido segurar a bola e que ao tentar puxá-la para o ar. Ela parece que vai fugir. É isso, ela parece que fugiu do levantar. Juventude na frente. Mikoli aos 15-18 a chegar à vantagem e com este golo naturalmente a equipa dos Carvalhos volta a ter quatro jogadores de pista. Mas era importante marcar primeiro sim, este gol este gol é importantíssimo para a Juventude acaba por acontecer um bocadinho mais tarde se calhar do que o que estava a contar mas aconteceu se calhar no tempo certo. Zé Cancela também já em pista Zé Miguel foi para o descanso juntou-se ali ao Gonçalo Neto os dois a hidratarem-se Cancela a batida a defesa a bola sobra ainda para o jogador do Juventude Outra vez a batida a golo Diniz Abreu é a lei de Abreu é a lei da bomba bate como poucos acerta como ninguém grande bomba de Diniz Abreu é depois de ir de primeira deixar o Diniz deixar o Diniz bater ali é quase meio golo neste caso é o golo completo Diniz Abreu faz o 2 a 0 a 14 a 40 em 38 segundos dois golos e naturalmente o Bruno Gomes a parar não até foi o técnico do Juventude que parou o tempo de jogo sim o Guchet já tinha pedido penso que se calhar pela situação de poder ficar em powerplay tanto que ele tinha acabado por meter o Gonçalo Neto que era para ter batedores e depois acabou podido tirar novamente mas pronto acaba por ajustar se calhar aquilo que lhe pretende mais se calhar defensivamente porque está a ganhar 2 a 0 e o Bruno vai aproveitar este tempo extra também para corrigir algumas posições o tempo técnico que o Hugo já tinha pedido caiu na perfeição nas pretensões do Bruno certamente certamente e foi isso mesmo porque quando sofre dois golos num curto espaço de tempo há sempre pelo menos essa preocupação de parar o tempo do jogo retirar alguma carga sobre os seus atletas e tentar que eles foquem novamente naquilo que lhes é pedido e também abrandar um bocadinho o adversário exatamente 14-40 não há piso o Juventude faz dois golos Mikoli e Diniz Abreu a darem para já uma vantagem interessante ao Juventude bola na área fica ali a pedir falta o jogador do Carvalhos o Miguel Afonso anda a jogar o árbitro João vem para dentro batida forte mas ao lado e depois vai tirar o André Almeida Diniz a pedir falta do guarda-redes mas considera a dupla de arbitragem que não houve razão para isso dupla que é composta por Pedro Figueiredo e Miguel Azevedo agora cabe ao Carvalhos acelerar o jogo aconselha Calma bom e Vezo cartão azul para o Miguel Afonso 14-06 acaba por se calhar ter dito alguma coisa que não devia ele houve a falta o árbitro chamou estavam ali à conversa e depois vamos rever aqui aparecia aqui apenas ficar-se pela sanção verbal pelo aviso mas de repente foi mesmo ao bolo sim o Juventude volta a ter superioridade numérica dois minutos Castanho está também pronto para entrar Gonçalo Neto em pista Gonçalo Diniz João todos eles excelentes atiradores Mikoli o passe João não acerta na bola estava criada a superioridade Gonçalo Neto grande intervenção de André Almeida mas há pouco foi um golo cantado que falhou ali o João Pereira parecia que a carga estava forada não é? Sexta falta para a equipa do Carvalhos 13-44 é muito tempo ainda para jogar nesta primeira parte já as coisas correm de feição para o Juventude está o triângulo bem definido como se percebe nesta imagem aberta Diniz jogo de paciência outra vez Gonçalo a bola quase que se escapa vai lá Mikoli guarda-redes no chão defesa aguentou ao máximo André Almeida aquela posição fuga na tabela sai falta a favor da equipa do Carvalhos Afonso Lima lance com Gonçalo Neto Muitos nervos nesta primeira ficar lá que seria o cartão azul exatamente é isso que pede o Afonso Lima de novo de novo aqui o lance vai furar pela tabela não sei se será com o patinho que o Gonçalo acaba por derrubar eles consideram que ele o empurra entretanto o André Almeida leva também uma reprimenda verbal foi lá discutir com o árbitro da partida 13-21 a equipa do Carvalhos ficará com estes três jogadores de pista até aos 12-06 a não ser que e seria boa notícia que o Juventude faça mais um gol entretanto o volume B está a ser goleado a meio da primeira parte o São Junense está a vencer por 5 a 0 recuperação do Gonçalo Neto está descomposta à linha defensiva Micoli na picada mas não sei se é o próprio André Almeida se é o posto que devolve o André mesmo que defende Micoli Diniz a fazer um disparate um para um no ataque do Carvalhos mas a recompor defensivamente outra vez Gonçalo Neto 3 para 2 em velocidade deixa a bola para trás ainda cerca de 40 segundos para aproveitar Gonçalo na batida a bola fica na tabela vai pertencer à formação visitante mas relativamente ao resultado aves a dizer é um bocadinho surpreendente ao longo normalmente as equipas às vezes são bastante competitivas e a San Juanense eu vi no domingo e não tinha ainda se calhar todos os processos bem bem vingados mas lá está a importância do primeiro jogo o peso do primeiro jogo por vezes traz este tipo de resultados Micoli e para a San Juanense é importantíssimo este resultado 15 segundos é o tempo que resta Micoli o passe outra vez João Pereira agora acertou na bola mas acertou também na baliza e aí vem Xavi acaba por escorregar na entrada em pista vai com isso permitir a chegada do Diniz Abreu falta falta despropositada de Xavi o Carvalho está a entrar numa situação de muita falta de equipa vai acabar por dar já tem 7 Xavi fica ali a travar-se razões com o Diniz Abreu e vem toda a tensão anímica do primeiro jogo o resultado atenção Carvalhos pode ir para o golo grande intervenção de Freitas esticada de Afonso Lima que furou ali na linha defensiva e agora pede-se controle emocional à equipa do Juventude Castanho está pronto para entrar para já entrou Flórido e fica mesmo só a faltar o Castanho para entrar a furar Afonso Lima volta a pedir tempo técnico Hugo Azevedo 11-22 para jogar 2-0 para o Juventude valem os golos de Micoli e de Diniz Abreu e novamente penso que o Hugo pede tempo técnico para corrigir posições defensivas porque ofensivamente e é importante e é importante que será importante e o Hugo certamente irá também focar esse ponto não entrar nesta resílio da falta a falta que pode prejudicar a equipe é deixar fluir aproveitar pelas decisões dos árbitros e tentar não complicar sim porque neste momento não tem nada a ganhar para afestar ou algo do género estamos a 11-22 ainda uma eternidade para ser jogada nesta primeira metade ronda inaugural da Zona Norte 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins Juventude Pacienzo Carvalhos André Almeida à conversa com a dupla de arbitragem composta por Pedro Figueiredo e Miguel Azevedo Pedro Figueiredo que está ali agora também com o Xavi por perto duelos têm sido muitos diálogos agora mais tranquilos é isso que se pede até é importante que haja comunicação entre árbitros e jogadores desde que naturalmente não ultrapasse os limites da razoabilidade sim se as pessoas deixarem explicar e se deixarem as pessoas dizer aquilo que entenderam no lance está tudo certo se cancela acaba por perder vai lá o Guilherme a tentar a picadinha mas excelente Pedro Freitas e depois falta é exatamente a falta a ser sancionada agora toda a lei da vantagem cai Frias e a falta agora para outro lado mas no início da jogada não sei até que ponto aquele deixar o jogado foi positivo por parte do Miguel Azevedo porque o Guilherme Frias estava ali a puxar com as duas mãos o jogador da juventude portanto não conseguia tirar de partido dessa suposta vantagem sim mas naquela base de não necessitar o infrator acabou por deixar o jogo depois foi a vez de fazer falta o jogador da juventude cinco faltas para o juventude oito já para a equipa do Carvalho arriscar no passe o Afonso Lima com alguma felicidade a bola a chegar até Xavi outra vez Afonso na batida recuperação pronta 3 para 2 Diniz Flori Diniz fecha a porta bem e depois Xavi com a bola a saltitar cai fora do limite da pista limite que é naturalmente ali assinalado pela presença das tabelas vem aí nova troca na formação de Bruno Gomes grande roubo de bola do Zé Cancela jogador de apenas 21 anos mas muito experiente Flori tentava encontrar Diniz Abreu Cancela que vem do Académico de Espinho onde esteve na última temporada depois de ter passado pela equipa B do Futebol Clube do Porto tal como Zé Miguel não Castanhos e Cancela eu digo Zé Miguel passou pelo Futebol Clube do Porto não veio do Carvalho isso aí hoje temos que ir aqui quase a equipa completa do Futebol Clube do Porto vê de um lado e do outro Diniz Abreu também bola para a equipa do Futebol Clube do Porto este lado jovens que vão despontando à procura de um lugar ao sol lá está Castanho David Castanhos à pata bola a não entrar na área apertado por Afonso Lima aguenta a carga Castanho saída agora da equipa visitante mas a bater de frente o Henrique Campos e depois Castanho tentava soltar já para Flórido mas não conseguiu fazer da melhor maneira vai descansar o Afonso Lima entrada de Zé Santos é ele que recebe a bola de Guilherme Frias Xavi tenta acelerar a circulação de bola a equipa do Carvalho só bola para a área mas consegue tirar Xavi outra vez vai circulando atrás frias também ele já um velho conhecedor da equipa B do Fóculo do Porto também esteve durante algumas temporadas bem Flórido agora a fechar a porta a tentativa de Henrique Campos de meia distância Zé Santos Guilherme Xavi baliza mas estavam ali dois homens e agora nona falta abordagem imprudente de Zé Santos a empurrar Castanho contra a tabela a saber que estamos ali na oitava falta podia ter uma abordagem totalmente diferente é a equipa que sai naturalmente penalizada Zé cancela Castanho Dinis deixa para Castanho atrapalha a zona perdeu para frias mas muito bem na recuperação defensiva Zé cancela cancela na rotação a bola a cruzar a zona do tiro não sei se é impressão minha ou ruim mas o facto do Carvalho estar a perder por dois transformou a equipa em termos defensivos ligeiramente mais agressiva e abre mais espaços no Dario sobretudo é normal normalmente alargas o cobertor mas ele é curto vai ter que se ficar a um lado a manta a manta vai subindo mas ficam espertos sapatos Guilherme Xavi lá está o Carvalhos a trocar de forma rápida Xavi não consegue progredir tem que jogar atrás Zé Santos e neste caso por exemplo a juventude acaba por manter o mesmo ritmo com um quarto totalmente diferente mas o ritmo mantém a circulação é idêntica falta de Diniz Abreu sobre José Santos lá está a cada falta é pedido o cartão azul vamos rever aqui a jogada é aqui se deixa ali o stick deixa também uma janela ao árbitro para poder decidir é um bocado isso o Diniz tem que ter mais cuidado nessas abordagens porque às vezes não sem querer é o ultrapassado demorou a recuar a recuar o stick podia ter visto a cartolinada Zé Santos tempo de ataque a esgotar-se posse de bola para a equipa do Juventud está no limite das faltas a equipa do Carvalhos por isso aquela luzinha acesa lá ao fundo na mesa do cronometrista Diniz Abreu com sorte a passar mas depois há falta de Flórido sobre Xavi Henrique a jogar atrás Zé Santos Guilherme a trabalhar bem aguenta a carga de Flórido depois vai para o chão a bola é do Juventud a jogar a jogar a bola quando tinha pelo menos o joelho em contacto com um só e o banco das Juntudud já estava a contar com a décima já estava a pedir normal cada um vai puxando a brasa à sua sardinha nós estamos em época de Santos por isso siga a rusga Zé cancela mas acaba por perder a posse de bola vem Flórido a roubar mas com falta diz o árbitro falta sobre Henrique Campos e a oitava do Juventud é e o Flórido desde que está em campo pelo menos duas ou três faltas já fez e o tempo que tem não é não justifica isso 5'38 mantém-se a vantagem de dois golos para o Juventud que vem dos 14'40 quando o Diniz Abreu dobrou a vantagem conseguida por Mikkel e 30 segundos antes Xavi de meia distância bola para Zapata Zapata Castanho cancela Mikkel grande luta pelo posicionamento na área ainda Mikkel jogar por fora deste desenho defensivo de Bruno Gomes a ceticada defesa a segunda bola não sai belo trabalho de Zé cancela vem aí Zé Miguel por troca com o Filipe Flórido e há troca também na equipa do Carvalhos com a saída do Henrique Campos e a entrada do Miguel Afonso Xavi a perder a posse de bola 3 para 2 Zapata Zé Miguel a bola fica a saltitar e depois há falta de Zé Miguel e é nona e num ápice as contas ficaram igualadas em termos de falta agora vamos ver quem é quem é a lotaria faltavam 7 minutos e o Juventude tinha 5 faltas em 2 minutos e uns pauzinhos e lá está vamos encontrar aquilo que estava a dizer que era a Juventude acabar por não entrar naquelas gusilhas mas também era evitar as faltas escusadas exatamente levantar a bola o jogador do Carvalhos acabou por ser ali tocado o Afonso Lima naquele movimento pelo Zé Cancela mas cordialmente cumprimentaram-se os dois sempre que eu acho que ele acabou por aleijar o adversário e o adversário é ele não sem querer passo de bola para a equipa do Carvalhos Xavi e olhava para para o quadro lembrava-me dos jogos de pré-temporada mesmo no torneio com o Hockey de Barcelos e aqui está quando é doer as faltas começam a surgir em catadope a perder ali Xavi com alguma felicidade a bola sobrou no entanto para Miguel Afonso e basta perder um bocadinho o discernimento em dois ou três minutos no jogo que acabámos por fazer ali logo um número grande de faltas Xavi a tentar furar não passa também não passa Mico ali por Zé Santos vai para a tabela final bola presa diz o árbitro a esconder a bola dos adversários 3.35 para jogar também a forma como o Carvalhos aborda-se porque a bola vai aos cantos das tabelas com dois jogadores é propício a isso Guilherme Zé Santos Xavi depois daquele período de alguma ebulição o Carvalhos parece agora mais tranquilo na partida eu penso que desde aquele tempo técnico se calhar que era para o contrário passou a ser o Carvalhos até mais calma na forma da que me abordava o jogo e as faltas 2 para o Juventude 0 para o Carvalhos 3 minutos para jogar Castanho Mikoli a jogar com o tempo de ataque tem 20 segundos para tirar a baliza a bola chega ao guarda-redes mas sem perigo em Paredes na segunda parte Paredes e Académica de Espinha empatam a 2 em Valongo ao intervalo 6 a 0 para a San Juanense arrancou atenção agora Zé Miguel vai para o golo o Mikoli a bola fica no patinho de Miguel Afonso como se luta por cada bola o Mikoli opta por fazer a rotação perante o adversário direito para tentar meter o Manusé e se parte para a baliza se calhar até acabava por fazer o golo João Cruz em pista a marcação é movida por Mikoli jogadores com a complexão física bastante dispar esticada forte bater em Zé Miguel pode soltar para Mikoli está isolado vai para o terceiro defesa de André Almeida a fechar a porta responde já o Carvalhos não se entende Xavi ganha a décima falta Zé Miguel a derrubar João Araújo e a sair a décima falta para o Juventude a 1.40 sem grandes hipóteses não fazer falta porque a bola é disputada em velocidade e é Afonso Lima quem vai cobrar vai tentar reduzir distâncias ainda nesta primeira parte a equipa de Vila Nova de Gaia Afonso Lima jogador de 25 anos vai encarar Pedro Freitas não está este camisola 6 ali a ajeitar o equipamento natural de Viana do Castelo ameaça a batida encara Pedro Freitas a colher mas depois sair completamente fora a tentativa de finalização e sai a décima falta uma falta de certa forma até algo caricata e inglória porque o jogador encavalitou-se autenticamente numa situação sem querer basicamente acaba por fazer a falta porque sim ele até tenta travar podemos ver aqui primeiro a bater muito mal o Afonso Lima e depois aqui quando tenta mudar de direção já lá estava o jogador do Juventude e acabou por atropelá-lo Gonçalo Neto em 8 segundos o resultado pode passar ou poderia passar para 2-1 agora pode passar para 3-0 enfim o Ok traz esta emoção ao jogo e cada vez mais estas bolas paradas acabam por resolver resultados Gonçalo Neto vamos ver se consegue também ele colocar a sua marca na lista dos marcadores 1.32 para jogar Pedro Cruz regressa momentaneamente à baliza do Carvalhos iniciada a contagem Gonçalo vai partir a esticada a sair ao lado fica ainda com espaço para bater uma segunda vez picadinha nem ele nem Zé Miguel conseguem empurrar e volta tudo à primeira fase é verdade tanto uma equipe como outras desperdiçaram a décima falta agora é aguardar pelo que aí vem nesta primeira parte 1.12 para jogar está Afonso Lima ele que desperdiçou um livre direto Gonçalo Neto não fez melhor uma esticada violenta mas ao lado Xavi Guilherme Afonso vai com ele Castanha vai terminar o tempo de ataque tem que atirar ninguém ouviu o guarda-redes não deixa de ser curioso nós aqui em cima ouvimos lá está a buzina eles devem ter pensado ele estava a ter que seguir porquê é que esgotou-se o tempo de ataque sem que os jogadores do Carvalho se apercebessem apesar da tentativa do guarda-redes que por lá se mantém ainda é o Pedro Cruz que lá está sim eu penso que agora até ao intervalo ele já não troca sim 24 segundos lá está o jogador do Juventude também não deixar a bola assinalada mais uma infração 11ª Afonso últimos 10 segundos a partir de agora Gonçalo Neto dá ainda tempo para tirar um coelho da cartola vai deixar a bola para a esticada de Zé Miguel mas sem sucesso e depois a soar a buzina intervalo no pavilhão municipal Juventude na frente 2 a 0 Rui uma primeira parte não muito bem jogada arrisco-me a dizer mas pelo menos emotiva e bastante disputada o facto eu vou discordar aí um bocadinho da situação do mundo não bem jogada mas porque tanto um adversário como outro nota-se que fez o trabalho de casa e que pesquisou muito sobre a forma de jogar e tanto um como outro tentaram abafar um bocadinho os pontos fortes da equipa adversária e por isso que acaba por não ter aquela espetacularidade normal de um jogo mas tem essa espetacularidade é isso acaba por ter essa espetacularidade que tanto uma equipa como a outra conhecem bem a outra e acabam por não deixar jogar nos pontos fortes de cada uma a Juventude aproveitou dois deslizes basicamente uma bola parada de uma falta e uma deixada de espaço ao Diniz para bater uma bola de lente e ele é fluminante nesse ponto nota-se que o Carvalho tem a sua forma de jogar a Bruno o Juventude tem a forma de jogar a Hugo são duas formas de jogar distintas mas são duas formas de jogar bastante engraçadas e bastante apelativas vamos ver então o que nos traz a segunda parte para já o intervalo fazem a diferença Micoli e também Diniz Abreu um marcou o primeiro Micoli Diniz dobrou a vantagem e é com esse 3 a 0 que nos despedimos voltamos para essa segunda metade que promete aqui no imediato até já uma vez mais boa tarde especialmente àqueles que só agora se juntam a esta transmissão imediata estamos já para arrancar a segunda parte deste primeiro encontro do Campeonato Nacional de Hockey Patins segunda divisão nacional Zona Norte ao intervalo o Juventude Pacense vai batendo a formação do Carvalhos por 2 a 0 Zé Miguel para o toque de saída nesta segunda metade Carvalhos que pode e já o foi até aqui pelo nosso comentador pode ser inserido o Rui no leque de candidatos à luta pela subida da divisão Sim sem dúvida para a aposta de continuidade que tem de treinador de base de equipa e os pequenos apontamentos de reforço penso que será esse o objetivo que é voltar à primeira divisão por parte do Carvalhos e não deixamos de ter sempre o Sérgio Venense e pelo próprio resultado que está a ter agora em Malum aponta que é o principal candidato entre aspas e a Jantú também para falar em resultados vamos aqui a um pequeno update ainda na primeira parte Póvoa 1 feira 1 com 9 minutos para jogar bola no ferro João Pereira quase fazia o terceiro já regressamos aos resultados porque outros valores se levantaram aqui nesta feita foi a bola que se levantou depois de ter batido na barra já na segunda parte mantém-se esse 6 a 0 para a São João no reduto do Valon equipa B dos Valonguenses em Tênese Xavi tentava ali a combinação perda de bola João Pereira 3 para 2 deixa curto para Zé Miguel vai fazer o passe não entendeu Diniz Abreu o Zé Miguel ficou à espera que o Diniz empurrasse para a baliza o Diniz virou-lhe as costas literalmente e se o Diniz tem percebido é só batê-la lá para dentro mesmo décima segunda falta décima segunda falta para o Juventude ora vamos então completar a lista de resultados Paredes perde em casa a 8 minutos do fim perde com a Académica de Espinho por 3 a 2 o Termas a meio da primeira parte perde em casa com a Académica mas de Coimbra por 1 a 0 e a Escola Livre vai perdendo também em casa frente ao Câmara por 5 a 3 a 8 minutos do final da partida primeiros minutos desta segunda parte dificuldade agora com este mau passo Henrique Campos consegue ainda ali o Afonso Lima ficar com bola depois vai na tabela perde para Zé Miguel agora está Zé Miguel a sair com bola controlada um dos muitos jovens desta formação também ele com apenas 21 anos por acaso é uma característica tanto de uma equipa como de outra é a juventude e a idade ele que esteve por empréstimo do Futebol Clube do Porto na San Juanense na época transata depois de um longo percurso de azul e branco agora veste de amarelo e verde lá vem a equipa do Carvalhos novamente Xavi regressa à pista não vem sozinho traz com ele Miguel Afonso este é outro Afonso o Lima Guilherme Afonso Lima Xavi vai bater bola sobra para Zé Miguel vai sozinho para a baliza golo está feito o 3 a 0 para o Juventude Zé Miguel a aproveitar aquela tentativa de batida longa de Xavi revemos aqui o lance vai tentar a meia distância a bola fica prensada e a partir daqui arrumem-se que é dia de festa até ao fim e parece fácil a forma como ladeia o guarda-redes e empurra para a baliza é engraçado isso não é? porque ele está apertado pelo adversário o Zé foi muito forte na forma em que conseguiu ganhar a bola e como conseguiu ganhar a vantagem no terreno e quando já está quase a perder o equilíbrio junto ao guarda-redes acaba por meter a bola lá dentro de uma forma simples mas só para quem está lá dentro é que sabe a dificuldade que é meter uma bola destas portanto muito bem o Zé fantástico Zé Miguel a fazer o 3 a 0 para o Juventude e numa fase do jogo Rui em que as faltas começam a apertar em que o Carvalhos tentava também reagir dilatar esta vantagem é o melhor que podia acontecer à equipa de Hugo Azevedo sem dúvida e no tempo certo no tempo certo 4 minutos de jogo nem tanto o terceiro gol dá uma estabilidade emocional totalmente diferente a Juventude tem 12 faltas agora é de 5 em 5 acaba por ser mais complicado gerir isso falta também agora de Guilherme Frias e é a vez do Bruno Gomes pedir tempo técnico eu penso que é o primeiro dele na primeira parte acaba por não perder nenhuma vez tempo técnico para a formação do Carvalhos aproveita também naturalmente o Gazevedo para dar indicações à sua equipa como vemos na imagem e o gol está a bater e nota-se que é nas abordagens defensivas nem é posicionamentos porque não é aí que está o Busílis é algumas abordagens que acabam por dar falta e é isso ele quer evitar um bocadinho 3 a 0 no marcador a 21-26 ora se este era um jogo e é um jogo complicado chegar ao intervalo a vencer por 2 a 0 já era muito positivo abrir esta vantagem para 3 golos da diferença não sabemos o resultado final mas pelo menos há uma coisa que já está virada do ano passado que é não começar a perder sim era uma tendência na equipa do Gazevedo em quase todos os jogos aqui em casa sempre abordagens que deixavam o adversário em vantagem e depois acabava por ter que correr um bocadinho atrás do prejuízo e às vezes animicamente acabava por interferir um bocadinho nem sempre dava para aquelas recuperações épicas como aconteceu uma vez aquela situação para o Infante fica para a história volta a rolar a bola Mikoli a esconder de Xavi grande trabalho o Mikoli só com uma mão fica a pedir falta e azul para Mikoli cartou azul para Mikoli eu ia acabar o Mikoli ia dizer que ele nesse aspecto é um jogo fantástico e acaba por fazer uma infantilidade 21-16 era tudo o que a Juntudo não precisava vamos aqui rever o lance fica aqui a pedir uma falta e depois já estava fora das câmaras quando faz faz ele a falta que lhe dá cartão azul e possibilidade de Afonso Lima voltar a colocar a vantagem dos Ventura em apenas dois golos 21-16 é o tempo que resta para jogar nesta segunda metade na primeira parte este jogador acabou por bater ao lado sim ele normalmente tendencialmente bate bem em força não o quis fazer e acabou por perder a bola quando chegou à beira do guarda desses agora vamos ver mas eu penso que desta vez ele vai bater direto vamos ver então se Afonso Lima repete a dose Pedro Freitas na baliza a bater Afonso defesa de Freitas impecável Pedro Freitas a manter a zero a sua baliza adivinha o Rui Sonza mas também adivinha o Pedro Freitas eu acho que já na primeira vez o Pedro estava preparado para isso porque é forma natural que o Afonso Lima bate dois minutos agora para a juventude defender a inferioridade numérica e cada corte é festejado como se de um golo se tratasse o relógio joga contra a equipa do Carvalhos bem criado a superioridade excelente no corte João Pereira a encontrar na tabela o apoio para deixar a bola atrás dedicado a ficar prensado João Pereira grande trabalho de João Pereira pode soltar pode ir para o quarto do Juventude defesa muito bem jogado muito bem jogado o Zé neste tipo de lance é perigosíssimo para agora acabou por não fazer golo mas se o fizesse era para levantar aqui o pablião mas quando arranca parece que tem motor naquele patinho eu acho que fisicamente a juventude está top não me desprezando o Carvalhos mas nota-se fisicamente há uma pescura muito grande já passou metade do tempo em que o Juventude ficará em inferioridade agora o Zé Miguel mal a entregar Miguel Afonso fica com bola deixa no ciclo de Afonso Lima lá está o triângulo do Juventude João Pereira é quem fecha mais à frente a ceticada e o gol a ceticada de Xavi e a emenda de Miguel Afonso fiquei até com a ideia que a bola não se viu bem como o Xavi pretendia mas a verdade é que encontrou Miguel Afonso e eu penso que foi os patins mesmo que a meteram lá dentro vamos rever foi autogol terá sido mesmo do Castanho autogol eventualmente terá sido isso que aconteceu mas a verdade é que anunciou o bolo a bater de stick não pois e daí eu ter dito que não era bem aquilo que o Xavi queria fazer falta e azul azul para Frias 19.50 3 a 1 no marcador os árbitros consideram dentro da área penalti afinal não é para o Frias é para Miguel Afonso Miguel Afonso vamos rever aqui o lance é na saída de bola sim e a haver falta é mesmo do Miguel Afonso Frias estava pela frente mas eu fiquei na ideia até mesmo agora na repetição que teria sido dentro da área mas fica essa dúvida e é o segundo azul para Miguel Afonso e lá está aqui prova provada do João a forma como arranca aqui o que dizias ao bocado parece que tem motor é mesmo esta frescura física que há nesta altura do jogo e o João conseguir arrancar com esta velocidade por ali adiante e a deixar tudo atrás 19.50 o Carvalhos tinha tentado reentrar no jogo com aquele golo nesse autogolo de Castanho e eis que na jogada seguinte fica com menos um Gonçalo ameaça agora o Ceticada opta por algo diferente picou mas o árbitro a dizer que terá avançado para o movimento antes do tempo será isso? Sim obrigatoriamente eu tenho que deixar ir a bola até a baliza porque se for gol não tem que ser a gol contesta a decisão do árbitro do encontro o treinador do Carvalhos vai trocando vai trocando algumas palavras e agora já não é Gonçalo é Diniz diz Bruno Gomes que este guarda-redes normalmente não se mexe um milímetro possibilidade para Diniz Abreu bizarro no jogo a Ceticada grande intervenção de André Almeida e agora é a vez do Juventude ter a superioridade mas é Frias que vai para o golo o árbitro assinala a penalti depois dá gol aí é um lance polémico este mas creio que faz bem em dar o gol porque é aqui o lance com o João Pereira e lá está e é um gesto técnico muito bom um promenor fantástico bem o jogo está frenético Juventude sofre em superioridade numérica muitos protestos nos bancos começa a ficar difícil para a dupla de arbitragem segurar Micoli está ali no no castigo o Gazevedo não estará certamente a gostar destes minutos de jogo não e ele próprio quando foi o falou ao Micoli como o capitão e como o jogador que está a castigar vemos aqui o lance de Guilherme Frias belo movimento a furar entre os dois e depois aqui o árbitro faz o movimento de braço para o penalti e apitou na direção do penalti mas creio que era um erro grave porque não tem que dar golo tem que dar golo não pode travar isso era autenticamente beneficiar o infrador completamente e por isso peço-me que é uma boa decisão da dupla de arbitragem 3 a 2 no marcador 19-37 esta segunda parte parece que já começou há uma eternidade é verdade golos temos 3 golos já em muito menos tempo menos faltas portanto logo a espetacularidade acresce um bocadinho vamos ver se a juventude consegue pelo menos tirar desta feita partida da superioridade numérica e no plano emocional que fomos abordando ao longo do jogo este é o momento em que o Carvalho sai por cima porque consegue marcar a inferioridade é sempre um boost importante na confiança da equipa é verdade nem sempre é fácil de conseguir fazer isso mas tem que ser muito bem trabalhado durante a semana e acaba se ficar aqui a prova aprovada que o fizeram isso para já o jogo está interrompido porque há ali um problema com uma das proteções na tabela junto ao banco dos Carvalhos ali um habitual exagero nos festejos dos golos por norma faz com que os jogadores acabem por sacrificar um pouco aqueles painéis publicitários desta vez foi no banco do Carvalhos e já há muita resistência nem eles levam ali com sticks com tudo e mais alguma coisa mas é acaba por ser também um momento importante para hoje esta paragem para animicamente estabilizar depois de dois minutos conturbados e essencialmente se calhar retrair um bocadinho o adversário do embalo que já estava a ter dois golos assim não é tanto na Póvo intervalo o Póvo empatado com o Feira a um o Paredes deu a volta a 3.45 do final vence a Académica de Espinho por 4 a 3 perto do intervalo a Académica de Coimbra vence no Reduto Termas por 1 a 0 e já terminou vitória do Câmara na Escola Livre em Azemeis por 5 a 3 em Valongo mantém-se esse 6 a 0 aqui tudo em aberto 3 para o Juventude 2 para os Carvalhos está a paciência sobretudo com um jogador a mais em pista Gonçalo Neto o passe e golo pelo buraco da agulha Zé Miguel a mostrar o porquê de ser um goleador nato a surpreender autenticamente guarda-grede estava à espera de bola cruzada no segundo pau e quando isso acontece muito bem trabalhado este power play nem sempre a Juventude conseguia ter a vantagem dessas situações tinha bons matedores a bola chegava à beleza com perigo mas não havia muitos golos e sendo assim é fantástico e é muito bom conseguir aproveitar estas situações de power play e se tem mesa marcada no restaurante ligo para lá e adio um bocadinho porque isto está demorado volta a parar o jogo o Guasvedo está demorado mas está bom e está interessante belo arranque da temporada no campeonato nacional da segunda divisão zona norte Juventude vence a formação do Carvalhos agora por quatro bolas a duas um golo que ainda eu ia dizer não entrou no marcador mas já entrou já lá está mas era um momento ingrato para o guarda-redes da formação do Carvalhos porque ali tenta equilibrar numericamente sendo ele o quarto jogador e aquele movimento em circunstâncias normais acredito que de cinco para cinco o André Almeida estaria encostado ao posto sim e ele ali acaba por ficar um bocadinho ao centro para precisamente fazer esse quarto elemento a bola chega rápido ao lado do Zé Miguel e o Zé ao contrário do que seria de esperar bater forte não bate ao primeiro posto jogo aberto em Passos de Ferreira transmissão imediato batida de Xavi bola passar por trás da baliza regressa à posse da equipa do Carvalhos Afonso Lima já desperdiçou dois livros diretos o Camisola 6 grande passo agora é para Guilherme fez um belo gol lá em instantes passando por três adversários quatro se contarmos com o guarda-rede Xavi Zé Miguel bem agora em ação defensiva a mostrar que não vive só de golos ele já avisou nesta segunda parte Jantudo vai vencendo por quatro bolas a duas Diniz bloqueio e a falta de Zé Miguel ali com muito teatro à mistura do do João Araújo 18-20 joga o Carvalhos Xavi Diniz tenta o túnel a bola fica no patinho e por isso pertence à formação visitante Frias a tentar passar Afonso Lima Gonçalo Neto na cobertura obrigado a recuar Xavi marcação individual quase se sortia efeito naquela tentativa de roubo de Gonçalo quatro segundos a empurrar a bola pertence à formação do Juventude o Arte considera que foi bola alta foi ali um cruzamento à procura do Jardel e de certa forma acaba por ter alguma razão houve a preocupação de forma inteligente de tentar colocar a bola na baliza para guardar esse canal exatamente ficar com o posse mas aquele ângulo foi demasiado pronunciado Gonçalo Neto à procura do quinto a se ticar sem arrastar mas olá Xavi Guilherme marcação de João Pereira Afonso Lima com Gonçalo Neto Xavi com Diniz Abreu os pares estão definidos para o baile Gonçalo Neto a roubar quatro para dois fica para trás Diniz a batida de Gonçalo agora a não ser a melhor opção a originar o contra-ataque que o próprio Gonçalo acaba por limpar de forma excelente a passar bem por Xavi joga no meio três para dois é Miguel João Pereira já está a fechar o caminho da baliza não pode arriscar ali Gonçalo Neto porque podia fazer falta atenção Afonso Lima jogar muito bem para trás mas a chegar atrasado Xavi era um pormenor fantástico e a bola da forma que é deixada para trás é só batê-la à frente só que o Xavi chegou um bocadito atrasado e ainda bem Zé Miguel Diniz marcou um grande golo na primeira parte Gonçalo Neto Diniz Abreu passa por Guilherme mete um stick que a bola fica apreensada sobra para o jovem do Carvalhos estamos a caminho dos primeiros 10 minutos desta segunda parte Juntos de Paciência esteve sempre na frente venceu por 2 a 0 por 3 a 0 depois permitiu a reação dos visitantes até 3 a 2 uma altura em que entra José Santos novamente em pista e agora uma falta a sacada a Zé Miguel que arranca sorrisos do jovem jogador e é a 14ª falta Miguel Azevedo a considerar infração de Zé Miguel João Araújo Afonso Lima Zé Santos João por dentro aparece Henrique Campos e lá está tal como do lado do Juventud também o Carvalhos consegue rodar toda a sua equipa sem grande déficit de qualidade Sim e bem confirmar um bocadinho aquilo que eu te dizia a aposta na continuidade da base os reforços foram cirúrgicos para as posições se calhar que mais estavam deficitárias e nota-se um equilíbrio muito grande nos 8 do campo É esse equilíbrio que vai permitindo ao Carvalhos manter-se também na luta pelo resultado ainda muito para jogar muito para contar muito para ver aqui no imediato João Pereira toma lá dá cá com Diniz Abreu procura espaço para a batida sem o prensado em Afonso Lima Diniz no corte sobrado para Zé Miguel vai esconder a bola Zé Miguel porque estava fechada a porta para o cofre do Carvalhos sim e muito bem viu que não tinha espaço para progredir equilibrou o jogo pôs a jogar e entra Zé Cancel para o lugar de Zé Miguel Cancel a perder bola Zé Santos a recuperar a bola a chegar até ao seu guarda-redes Boa Afonso Lima ali à conversa com o Gazevedo porque há pouco ele caiu se houvesse falta seria a décima quinta o banco do juventude terá protestado e Afonso Lima tranquilamente foi falando com o Gazevedo talvez explicando que mais do que cair escorregou e é bom que haja esse diálogo assim momento positivo Diniz Abreu grande do trabalho já passou vai para a área falta claro que tu diz que não fico na ideia que que abriria penalti sim e depois Diniz Abreu a envolver-se com Henrique Campos jogo muito nervoso este é jogo de candidatos estamos ainda na primeira jornada isto já já está a ferver desta maneira mas candidato que é candidato tem que ser logo desde a primeira jornada mais uma falta vamos rever este é o pormenor de Diniz parece-me que ali há uma entrada do Afonso Lima já fora de tempo Diniz também já vai em desequilíbrio o árbitro é considerar que não havia razão para a falta entretanto foi assinalada uma outra cá atrás décima terceira na contabilidade do Carvalho Gonçalo Neto cancela o embalado já passou vai picar pelo lado contrário há falta agora fica a ideia que há falta atenção Afonso Lima pode ir para a baliza vai jogar atrás e creio que é Pedro Figueiredo que interrompe o tempo de jogo para prestar assistência ao jogador do Juventude agora pela forma queixosa que o Zé está a queixar vamos rever aqui o lance vai passar por trás da baliza aqui a abordagem é completamente faltosa é atropelamento e fuga sim e era isso que eu ia dizer conhecendo o Zé conforme eu conheço de alguns anos não é jogador de ficar ali a fazer o teatro todo que poderia estar a ser considerado e a abordagem que era era falta para azul porque não tenta sequer jogar a bola o Henrique isto é aquilo que se designa mesmo por conseguir parar o adversário literalmente parou também o tempo de jogo 13-14 e quem olhar para a mesa do cronometrista e não perceber muito o gol que não estiver muito familiarizado vai pensar que é o tempo que falta para jogar porque se olharmos para o cronometrista são 13-14 e na mesa estão lá também uns 13-14 é verdade a não ser que o cronometrista agora comece a fazer paginar aquele contador de faltas muito rapidamente vamos ter aqui uma ligeira confusão mas é muito fora de comum conseguir acertar o número de faltas na mesa e o tempo de jogo é verdade é a primeira vez que vejo a bola vai ser reposta com posse de bola para o Juventude porque assim era quando Pedro Figueiredo interrompeu o tempo de jogo Zé Cancela saiu porque foi assistido Mikoli na pista Juventude com uma equipa agora mais equilibrada Castanho João Pereira Mikoli e falta de Castanho diz Pedro Figueiredo décima quinta falta livre direto para o Carvalho considera que o bloqueio foi faltoso vai beneficiar de um livre direto Castanho solta a bola e trava livre direto para ser batido por Miguel Afonso depois das duas perdidas de Afonso Lima é a vez de Miguel Afonso vai tentar trabalhar à frente Pedro Freitas a defesa agora do Pedro forte agora para o Juventude mas é uma defesa monumental do Pedro Freitas é uma defesa monumental e a forma como o Pedro ainda no chão consegue fazer uma mancha de forma que o Miguel Afonso manda a bola ao ferro grande intervenção de Pedro Freitas numa fase importante da partida Xavi faz do túnel mas afasta Pedro Freitas tudo que já tem no banco o Gabriel Costa mas Pedro Freitas fez toda a pré-temporada aqui a mostrar que está num grande momento de forma e que o Gabriel vai ter que não diria pedalar mas patinar para retirar aquela posição na baliça vai ter que soar um bocadinho a estupinha sim até parte agora um bocadinho em atraso nessa situação e o Pedro sabe disso por isso tem que também dar corda aos sapatos três livros diretos que o Carvalhos não conseguiu converter tantas vezes falamos da importância dos lança-bola-parada e o Carvalhos a ver aqui também essa penalização pela falta de eficácia falta décima quarta Michael inteligente também ali a promover o contacto com o seu adversário e revemos aqui o livre-direto não se pode dizer que seja mal batido pelo Miguel Afonso ele puxa aqui consegue bateria é uma defesa tremenda a bola acaba por caprichosamente ir na direção do stick e ele é lesto a atirar mas a bola depois é devolvida pela barra mesmo foi um momento espetacular grande momento o Pedro Freitas com o Miguel Afonso agora é Gonçalo Neto José Santos vai lá subir mas já terminou o tempo de ataque é Henrique Campos e a juventude agora pode também tentar forçar a décima quinta falta Micoli vai roubar vai sozinho Micoli o corte impecável o Miguel Afonso ainda para Zapata Xavi perde Zapata não entrou bem no jogo Xavi no passo e o gol perda de bola de David Zapata ia chegar o 4 a 3 o Xavi é muito desequilibrador neste tipo de lance ele faz a bola fica ali muito junto ao stick ele acaba por criar muito movimento de um para um olha a repetição do lance depois aqui ele simula o passe tira do caminho o Gonçalo Neto também o Pedro Freitas e depois faz este tipo de passes rasgados e são complicados para quem está a defender porque vem em velocidade e é muito difícil de os parar 11 minutos de sofrimento no pavilhão municipal 12 melhor menos de 12 minutos para jogar para sermos mais corretos a juventude continua na frente tem sido uma constante desta partida agora por 4 a 3 eu dizia que era importante forçar a 15ª falta para eventualmente tirar algum partido disso Nicoli vai picar bateu contra o Henrique Gonçalo Neto a furar Gonçalo pode ir para o golo juventude a bola fica para trás não consegue emendas é cancela sobra ainda para Gonçalo Neto vai picar gol não picou mas dá na mesma de erro em erro até ao sucesso foi assim este gol de juventude é um movimento fantástico do Ok a insistência de um lado a insistência do outro aqui não consegue agora aqui Gonçalo vai falhar a picadinha falha a picadinha ela fica ali a pedido e é importante para o juventude ir fazendo isto Rui que é sofre mas marca sofre mas marca lá está e a vantagem destas situações é aquilo que eu dizia ao bocado o facto de não entrar a perder a imagem que era um bocadinho o hábito do ano anterior é que permite isto estar sempre na frente do marcador e isso dá logo um elan totalmente diferente para o jogo do que andar a correr atrás do prejuízo completamente tempo pedido agora por Bruno Gomes os papéis invertem-se agora faltam 10 minutos e meio ainda muito tempo o Carvalho já não pode pelo menos nesta fase ser tão agressivo defensivamente porque corre risco de colocar o juventude na marca do livro direto mas tem que pensar também na forma de se calhar com bem até essa falta para para lhe dar o elan depois de poder trabalhar de outra forma diferente mais agressivamente o Ovilhão Municipal vai também puxando pela equipa da capital do Móvel o juventude está na frente por 5 a 3 grande arranque da temporada que belo jogo este que está a poder assistir graças a esta transmissão do imediato volta a rolar a bola volta a descontar o cronómetro batida forte devia de João Pereira agora é um erro é o chamado erro óbvio sim há aqui um erro de abordagem porque a bola toca no stick do João e sobra para o Carvalhos não tendo vento a favor não havia outra grande explicação para esta súbita mudança de rumo bola para a equipa do Carvalhos na pova a equipa da casa vai vencendo por 2 a 1 aqui a equipa da casa vence por 5 a 3 Afonso Lima com Gonçalo Neto vai trabalhando fecha ali o caminho Gonçalo incentiva os companheiros chave e manda subir a sua a formação para a meia pista contrária dois homens na área à procura da batida a proporcionar este contra-ataque Mikoli Gonçalo Neto agora a travar a marcha vem a passar Gonçalo grande trabalho só como a mão tentava enganar André mas estava no sítio certo André Almeida e é isto que se nota a forma agressiva como a juventude encara a baliza do adversário e parte para a baliza sempre com um ao giro de golo e com uma força anímica que é totalmente diferente daquilo que se ia vendo dois homens de área agora o Carvalhos dois a bater João Pereira vai até ao fim o passo e trombas ficou no stick do guarda-redes muito bem e grande defesa do Pedro Freitas que defesa monstruosa do Pedro Freitas mesmo mesmo e João de tal forma que achou que o colega teve bem que lhe deu encontro de felicidade que grande defesa da Pedro Freitas o juventude vai reagindo a preceito às sucessivas tentativas de encurtamento por parte do Carvalhos o Carvalhos chegou aos 13 a 2 a 19 a 37 e 16 segundos depois foi a vez do juventude fazer o 4 a 2 chegou ao 4 a 3 a 11 a 13 e 30 segundos depois o juventude chegou ao 5 a 3 esta capacidade reativa que faz também por vezes um campeão e nesta fase a juventude está mesmo por cima do jogo está a ser asficciante lá na frente o Carvalhos está a perder um bocadinho o tino até porque da forma que quer chegar à baliza adversária alargou as linhas e acaba por dar mais espaço 2 para 1 no ataque Gonçalo com João Pereira vai até ao fim a bola passa não passa por André e parece-me haver falta do Gonçalo Neto manda jogar o árbitro contra-ataque e penalti penalti para a equipa do Carvalhos a 8-28 do final guarda-se ver aqui todas as ganas é aqui Micoli não concorda penalti para Afonso Lima pode voltar a margem mínima o resultado neste encontro mas tem estado insuperável Pedro Freitas no lance de bola parada Pedro Freitas na linha de gol Afonso Lima para bater é o árbitro Pedro Figueiredo quem vai iniciar a contagem aí está stickada aí o gol marca Afonso Lima volta à equipa do Carvalhos à discussão do resultado vamos rever bola de batida à meia altura para o centro é complicado para o guarda-desse e de gol em gol lá vamos nós 5 a 4 tem sido um jogo espetacular nesse sentido nove golos dois na primeira parte sete agora na segunda Zé Cancela tentava ali atrás da baliza fazer um bonito olha o contra-golpe vai reforçar a passagem bem agora Micoli a fechar corto limpo corto limpo era Miguel Afonso quem tentava furar tem-se aguentado com as 14 faltas a equipa do Carvalhos há largos minutos aliás são tão largos que algum dia haviam de chegar eu ia ser podias ter para lá mais cheio o que acontece aquelas coisas curiosas no despoio falamos na ausência de faltas elas surgem quando dizemos que um jogador está muito bem ele falha acontece tantas vezes que deixa até de ser notícia e vai haver novamente sustentuição do guarda é isso sete quarenta e cinco temos aí a repetição Diniz Abreu e depois é uma falta mais uma vez despropositada é esta do Miguel Afonso travar o jogador que não tem bola é assim troca na baliza do Carvalhos sai André Almeida reentra Pedro Cruz Mikoli é ele quem vai tentar marcar ele que fez o primeiro do jogo está o capitão a circula controlada a trabalhar argulo para cima ouviu-se do banco para baixo Mateo Mikoli é um golo gigante do capitão do Juventude fantástico este gesto do Mikoli e aqui mostra a maturidade que este jogador tem a experiência que já tem apesar de jovem já tem uma experiência larga do hockey patins e mostrar aqui o porquê de chegar aqui sem capitão do equipa e desta vez a equipa do Juventude demorou a reagir ao golo 43 segundos foi o que mediou entre o golo do Carvalhos e o sexto golo do Juventude Diniz 7 a 32 Xavi procura furar não passa por Diniz aparece o apoio José Miguel cabeça levantada lá vai ele que nem o foguete já passou por Xavi o passo cancela domina mal a bola ficou-lhe debaixo do corpo resposta pronta de Xavi 3 para 2 no ataque do Carvalhos a parar ganha a falta mas a teatralizar também ali um pouco a queda Xavi e o Ayrton considera que foi simulação sim pois eu até concordo que não seja simulação eu concordo que tenha havido falta agora que haja o contato troca de jogador no Carvalhos reentra Guilherme Frias vai sair bola para a equipa do Juventude vamos daqui a pouco cruzar a barreira dos últimos 7 minutos Diniz Abreu Mikoli já avisou nesta partida bola para Zé Miguel também ele já fez dois golos olha a cancela pode acabar com isto grande defesa de André Almeida um grande corte basicamente agora apareceu-me um corte agora apareceu-me um corte limpo de Mikoli e o árbitro dá a cartão azul eu acho que foi limpíssimo ou como dizia o JJ limpinho 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 mas vamos rever aqui o lance esta é a defesa do André Almeida ao contra-ataque creio que o Mikoli corta a bola aqui e depois é o jogador do Carvalhos o Afonso Lima que leva a bola com o patinho para adiante e o corte confesso que tenho muita renitência em aceitar esta infração Juventude fica outra vez com menos humanidade haja coração 6-4 no marcador Miguel Afonso vai tentar bater Pedro Freitas mas não bate o defesa do Freitas muito bem Pedro muito bem Pedro vai esperar que o jogador bata a bola a balança e quando vai cortar a bola Zé Miguel a esconder a bola atira para a tabela final tem que jogar agora com paciência a equipa do Juventude 6-30 e prioridade numérica a batida a defesa de Pedro Freitas vai Zé Miguel a roubar vai esconder a bola falta de Guilherme Frias e agora segunda falta de Guilherme Frias porque pegou na bola e foi largá-la mais adiante alguma ingenuidade agora isto nesta fase é um bocadinho até infantilidade olha Gonçalo a esticar da defesa grande intervenção mais uma de André Almeida manda subir os companheiros é porque volta a estar a duas faltas de mais um livro direto verdade e nota aqui uma coisa o Gonçalo acaba por bater a bola à baliza tem que recuperar e recupera numa forma fantástica numa pescura física fora do normal Zé Miguel falta o Arthur diz que não diz que é limpo o toca ali do Miguel Afonso este é o outro Afonso o Lima espaço para bater tentou encontrar um companheiro mas estava atento Pedro Freitas a não deixar que Henrique Campos finalizasse ia fazer de quarta defesa e é essa a intenção mesmo isto é uma batida de desespero bater de ângulo fechado com o guarda-redes posicionado não lembra a ninguém é à espera daquilo Euro Milhões Gonçalo Neto passa por Frias e vai para o toque por muito pouco não faz o gol e ele puxa a bola para fazer uma picadinha e se ela sai acho que ia ser um momento espetacular 5 minutos para jogar vai descoando o tempo de superioridade da equipa do Carvalho tenta acelerar grande corte Zé Miguel lá vai ele para mais uma arrancada a bola sofrer ali um toque no patinho do jogador já está pronto para reentrar Dinis e é ele que vai ficar com a bola 2 para 1 no ataque Dinis abre o golo nem Camões escrevia melhor entra Dinis faz o sétimo e há dias em que tudo corre bem hoje corre tudo quase na perfeição é aquele momento em que a equipa adversária não se abstrave até acabar o tempo de suspensão o Dinis entra Dinis entrar lá ao fundo abatido a bola sobra e agora aqui até podia tocar ao lado mas não o Xavi estava para ser substituído tudo isso ainda mais espaço criou ao Dinis tempo técnico pedido por Hugo Azevedo imagens dos bancos agora é equilibrar peças neste tempo técnico é dar um bocado de indicações para estes 5 minutos que faltam e a possibilidade de haver um 5 para 4 da parte do Carvalho 4,48 3 golos não é impossível já vimos aqui fazer algo do género mas até animicamente este gol poderá ter tido um efeito devastador no conjunto orientado por Bruno Gomes vamos ver regressa o quarteto e Xavi já não sai porque é preciso marcar e é preciso alguém que agita as águas e Xavi é um agitador por natureza são aquelas coisas que alteram por completo logo qualquer estratégia e dinâmica que se tenha pensado Juventude na frente 7 a 4 grande jogo de hóquei para cartão de visita não está nada mal esta ronda inaugural está bom está bom está bom e está espetacular a nível do hóquei está espetacular bola para a equipa do Carvalho já bola batida mas caprichosamente fica na rede atrás da baliza golpe duplo já vi jogos de primeira divisão com muito menos interesse e a segunda parte ganhou essa vida que a primeira não teve como que as equipas conseguiam desencaixar a primeira parte foi aquilo que eu disse a andar ali as duas muito à procura de tentar tapar os pontos fortes da equipa adversária e não acabaram por não jogar aquilo que sabem e que querem na segunda parte libertaram-se um bocadinho e o facto da Juventude ter marcado logo o golo cedo também desbloqueou um bocadinho isto roubo de bola agora de Miguel Afonso últimos quatro minutos da partida transmissão imediata Juventude procura entrar com o patim direito neste Nacional da Segunda Divisão falta de Afonso o árbitro manda jogar agora parece-me que havia mesmo razão para falta Xavi bola para Diniz Abreu Gonçalo Neto joga com tranquilidade a equipa da Juventude João Oliveira a deixar a bola em Diniz Abreu Gonçalo Neto três para dois na recepção de Zé Miguel a ser ali acusado por dois consegue jogar para Diniz está na cara do guarda-redes o toque para Gonçalo vai empurrar fica no corpo de André Almeida era uma grande jogada do Juventude era um gesto técnico do Diniz no topo do bolo ou a ceticada por cima mas é muito bem jogado muito bem jogado pelo Diniz e a forma como deixa a bola pode ir para Gonçalo e se Gonçalo marca mais uma vez o pavilhão vai abaixo vai jogando a equipa do Carvalhos Afonso Lima Xavi duas peças de que praticamente não abdica o treinador Bruno Gomes não mesmo mesmo quando quando se sustituir é por pouco tempo é só mesmo para recuperar fogo Gonçalo Neto a tentar criar ali um momento de beleza no pavilhão municipal de Passos Ferreira acaba por perder a bola 2 minutos e 30 não baixa os braços a formação do Carvalhos e não baixa a guarda a equipa do Juventude batida rasteira perigosa Pedro Freitas estava no sítio certo lá vai João a esconder a bola da multidão tem que atrasar bola para Zé Cancela Diniz Abreu passa por Xavi azul e o Xavi percebeu o Xavi percebeu e sabe que sim sabe que sim sabe que fez é uma aqui já o desgaste revemos aqui Xavi neste momento sente que meteu falta para azul e por isso foi lá cumprimentou o seu adversário cumprimentou o árbitro e saiu de forma bastante tordeira é e cordial mesmo vez da falta que fez possibilidade para Diniz Abreu imagino-se levar um jogo para uma vantagem de 4 gols é que quem vir o resultado não vai acreditar Diniz Abreu vai bater direto eu penso que sim eu penso que sim a grande arma do Diniz é essa bateu mesmo marca o Diniz Abreu e vão 8 para o Juventude e agora sim parece que está fechado o caso vamos rever aqui a bomba de Diniz Abreu bate sempre sempre para aquele lado só que ela vai com tanta velocidade eu posso dizer que ela vai mesmo com muita velocidade porque eu já tive a infelicidade de levar um me consegue com a bola a uma altura dentro de campo vai sair mais um azul também este sem qualquer tipo de discussão tinha reentrado o João Araújo para completar o 5 do Carvalhos e aqui acaba por bater contra o adversário depois no ressalto lá está o engueixamento também sem discussão e o Juventude pode chegar ao nono golo nesta partida e isto é aquela mesma falta de discernimento a partir daquele momento em que o resultado não está favorável nós não conseguimos marcar eu creio que o momento do jogo foi quando no 6-4 a equipa do Carvalhos não consegue fazer um 6-5 logo nesse momento e aí sim acabou por cair psicologicamente Zé Cancela vai trabalhar à frente do guarda-redes o drible não sai o corte do stick que é de André Almeida ao bem Zé Miguel a 6-54 quando Miguel Afonso não conseguiu bater Pedro Freitas no livre-direto creio que aí sim foi o momento-chave desta partida sim é isso é isso e o Freitas aí faz uma uma defesa de outro mundo e acaba também por levar a equipa a adversária um bocadinho mais abaixo a inferioridade numérica o conjunto do Carvalhos o Juventude vai esgotando o tempo de ataque estamos a 1 minuto e 20 está confirmada a primeira vitória da temporada grande defesa recarga-golo Diniz abriu outra vez 9 para o Juventude e Diniz tem uma participação muito ativa neste resultado sem dúvida é isso o lance grande passo de Gonçalves tudo bem feito depois grande defesa ainda do André mas está a segunda Diniz Abreu e não querendo parecer mal mas parece fácil mas está muito bem a Juventude muito muito explosiva muito é tipo rolo compressor na forma como aborda ofensivamente a baliza do adversário a 7.45 do final ou melhor se quiserem a 8.28 estava a 5.4 no marcador mais um azul vai para a rua é que tenta com stick atingir o Diniz sem razão aparente é Henrique Campos são coisas faltas totalmente desculpas já é descontrole emocional aqui é que já é sem bola sim é aquilo considerado uma tentativa de agressão completamente desnecessário caldo caldo ligeiramente entornado vamos ver se as coisas se tranquilizam cenas que se dispensavam o jogo está mais que decidido 54 segundos para o final e é situações totalmente evitáveis ao tempo que falta de jogo ou à forma como está o resultado e que não beneficia ninguém nem mesmo a equipa do Carvalhos não não dá golos e repara neste momento o Carvalhos tem 3 jogadores no banco da suspensão sim tem um jogador que tem que estar na parte das cadeiras de suspensão da Juventude exatamente vai ser reatada entretanto a partida parecem os ânimos ligeiramente mais serenos e é vez de Filipe Flórido ir também ele para a tentativa de colocar o seu nome na lista dos marcadores bola para Filipe Flórido Juventude Pacense que historicamente tem tido muitas dificuldades com esta equipa do Carvalhos é preciso uma viagem no tempo para encontrar a última vitória caseira e hoje acaba por vencer num jogo que foi bem mais difícil do que aquilo que o marcador para já faz parecer Flórido ameaça a Ceticada ainda Flórido vai fazer o que picou mas atento André Almeida e se calhar até se formos puxar um bocadinho a feita atrás no ano passado o jogo foi muito mais vantajoso e favorável a bola à Juventude e acabou por empatar exatamente vamos para os últimos instantes 35 segundos Juventude já nem precisa de ter bola basta que não deixe o Carvalhos atacar a baliza recupera ainda João Pereira mantém-se a situação de underplay na formação do Carvalhos Zé Cancela tabela final Filipe Flórido Diniz Abreu já não vai atacar a baliza penso que também não tem que o fazer 10 segundos já se festeja no banco do Juventude João Pereira olha para o marcador espera o suar da buzina final da partida Juventude vence por 9-4 a equipa do Carvalhos neste arranque de temporada e vão festejar com Pedro Freitas porque bem merece o guarda-redo do Juventude o festejo da formação do Juventude em grande plano o Juventude vence por 9-4 num jogo Rui que a um intervalo estava 2-0 para o Juventude já falamos sobre essa primeira parte apelo agora a tua capacidade de síntese não é fácil a sintetizar o que se passou nestes últimos 25 minutos aquela pessoa é fácil porque eles mostraram o que é que foi o que fizeram prescindiram de jogar no erro do adversário e de bloquear as fontes fortes e passaram a jogar o seu hockey sem tentar perceber o que é que o adversário vai fazer ou deixa de fazer tapar aquele buraco deixa de tapar aquele buraco porque ele vai passar por ali vai deixar de passar por ali não tanto uma equipa como outra procuraram jogar aquilo que sabem jogar que é aquilo que devem fazer quando sabem que o adversário é forte não é tapar o adversário é mais forte sim ter esses cuidados mas não se preocupar demasiado com isso quando a gente sabe que a minha equipa também é forte na forma de jogar o facto da juventude ter entrado basicamente a marcar um golo na segunda parte acaba por desbloquear todo o jogo a partir daí e por isso tivemos este espetáculo de hockey com 11 golos na segunda parte contra 2 na primeira um jogo com muitos lances de bola parada muitos cartões azuis muitas decisões de arbitragem sempre também muito contestadas porque por mais acerto que haja a verdade é que há sempre dois lados da barricada e quando soa o apito há pelo menos um dos lados a quem esse estridente assumir acaba por não agradar é normal quando as equipas querem ganhar não é normal é termos prejudicarmos a equipa com cartões por palavras ou por gestos irrefletidos como acabou por acontecer agora um bocadinho nesta fase final ao Carvalhos que acaba por ter cartões azuis por infantilidades não se pode chamar de outra forma Carvalhos que esteve na luta pelo jogo até esse momento aos 6'54 quando com o resultado em 6'4 acaba por Pedro Freitas emergir defendendo aquele livre direto depois também alguma sorte à mistura com a recarga e ir à barra mas esse é o momento do Chave perante uma equipa e era aí que eu queria que chegasses os Carvalhos que tu disseste era um candidato confirmou em pista que tem realmente valor para entrar em cada pavilhão deste campeonato para lutar pela vitória tem tem qualidade tem hockey tem vontade só tem a corrigir um bocadinho essa agressividade quando está em desvantagem numérica e quando em desvantagem numérica é de marcador é também por vezes a questão da idade que vai pesando falaste que o Micoli tem 26 mas é muito experiente mas há aqui muitos jogadores que não têm essa tarimba e a fruta também da tenra idade que apresentam ainda no BI acabam por ser penalizados na abordagem mais entusiasta ao jogo faz parte faz parte do crescimento de todos o Micoli teve a felicidade desde que sai das camadas jovens para os géneros passar por por clubes que abordam divisões altas e por isso é que tem esta maturidade relativamente aos outros diferente temos aí o Bruno sem festa a equipa do Juventude vamos tentar conversar com os dois treinadores do lado do Carvalhos temos a Bruno Gomes o treinador da formação de Vila Nova de Gaia Bruno muito boa tarde este intervalo serve também para baixar ligeiramente os níveis de adrenalina depois de um jogo intenso como este o jogo em que há pouco eu vivia aqui com o Rui só praticamente e pelo menos entendamos que foi esse o momento do jogo só 6'54 é quando o Carvalhos não consegue aquele livro direto que daria ao 6'5 acaba por ser talvez aí o momento em que a equipa baixou um pouco anemicamente esse foi o momento que a equipa realmente entregou o jogo e a seguir tem três expolições seguidas culpa nossa estes minutos finais precisamente quando perdemos a força anímica perdemos o oxigênio perdemos a capacidade de raciocínio mas este jogo era do Passos desde o primeiro minuto é a opinião que eu tenho ainda assim olhando para aquilo que a sua equipa conseguiu fazer teve que andar sempre atrás do resultado o que não deixa de ser desgastante ao intervalo disse aos meus jogadores que estava cheio de orgulho neles cumpriram o plano de jogo à risca o Passos fez o que lhe competia e o Carvalhos fez o que lhe deixaram é a opinião que eu tenho acho que foram duas equipas muito bem preparadas muito bem treinadas no meu entender o Passos até acaba por ter uma equipa mais completa uma equipa à medida e portanto parabéns ao Passos nada a dizer relativamente àquilo que era o Carvalhos na temporada passada e que é esta época por norma os treinadores quando contratam contratam para acrescentar sempre tem um grupo mais equilibrado do que tinha na época passada e isso faz com que o Carvalhos possa também almejar algo mais do que aquilo que era o seu objetivo anterior o grande investimento do Carvalhos o Passos nos deu em erro foi buscar sete jogadores sete sim ficaram quatro da época passada exatamente o investimento do Carvalhos foi manter os que tinha foi isso que ficou decidido e portanto se nós conseguíssemos manter os jogadores que tínhamos esse seria o nosso grande investimento foi o que aconteceu e qual é o objetivo a que se propõe o Carvalhos além de claro do chavão que é lutar pela vitória em todos os pavilhões sem dúvida eu aponto o Carvalhos nos quatro primeiros lugares vamos então aguardar e fico também a torcer pelo sucesso muito obrigado as palavras do treinador da formação do Carvalhos que vendeu o cara a esta derrota o resultado também já o dissemos não espelha bem aquilo que foi um duelo intenso equilibrado com muitos nervos à flor da pele e que acaba depois por se olharmos só para o resultado por atingir números não condizentes com aquilo que terá sido também o sofrimento por exemplo do treinador de juventude no banco durante os 50 minutos sim antes de mais vou mostrar a minha satisfação pela vitória de hoje a minha satisfação por estes atletas também que têm sido inexcedíveis e a minha primeira palavra vai para eles porque vão ser todos jogos assim sofridos não podemos achar de maneira alguma e eles não acham eu conheço-os muito bem e eles demonstram-me isso todos os dias que vão ser jogos que vai haver jogos fáceis o Carvalhos tem uma excelente equipa eu acho que o Carvalhos são muito mais as coisas que nos aproximam do que as que nos afastam tem um treinador que sobejamente conhecido que estrutura muito bem as equipas tem uma equipa jovem tal como a nossa ou seja nós sabemos que ia ser um duelo muito difícil como tem sido todos de qualquer das formas eu acho que nós nos portámos à altura dentro das ansiedades normais e naturais de uma primeira jornada estou muito satisfeito honestamente olhando para o desenrolar do resultado sobretudo para aqueles momentos em que o jogo esteve mais equilibrado a Juventude consegue em três momentos diferentes reagir ao golo que colocava o adversário a um em períodos de 20-30 segundos às vezes até menos ok podemos falar de alguma felicidade também mas isso mostra a crença e o não se deixar perturbar pelo que o adversário faz por parte desta jovem equipe acima de tudo o nosso lema é acreditarmos na força do nosso trabalho eu acho que se nós pecámos em alguma coisa hoje foi por nos deixarmos envolver em determinadas alturas por um ambiente que me deixa felicíssimo porque a verdade é que se calhar alguns duvidavam que a Juventude fosse capaz de criar ambientes destes e nós hoje sentimos claramente tínhamos um sexto jogador a puxar por nós e mesmo nesses momentos difíceis eles apoiaram-nos sempre e eu tenho a certeza absoluta que nós podemos construir algo muito bonito com a ajuda de todos como é óbvio havia essa expectativa depois da pré-temporada que o Juventude fez por parte do Hugo de perceber se a equipa iria conseguir dar em competição uma resposta idêntica àquela que foi dada em jogos de menor pressão de menor carga emocional há sempre nós enquanto treinadores tentamos controlar tudo mas há muita coisa que não conseguimos fazer eu conheço muito bem todos estes atletas já os vi em competição e já os vi em grandes finais em grandes momentos e sabia aqueles que demonstrariam uma qualidade e acima de tudo uma atitude inexcedível e foi o que aconteceu hoje é óbvio que tal como vai acontecer durante a época toda nós temos altos e baixos dentro do jogo alturas em que o dominamos e de alguma forma conseguimos controlar outras em que nós temos que sofrer e eles também souberam sofrer nos momentos em que foi preciso e acabámos por ganhar na minha opinião de uma forma justa se calhar o resultado um bocadinho dilatado para aquilo que foi o jogo porque o Carvalhos também bateu-se muito bem criou-nos muitas dificuldades mas são só três pontos nós temos a noção de que isto será um jogo cada vez e que venha o próximo que é com o Espinho é nisso que nós vamos pensar a partir de segunda-feira equipa do Juventude que também acabou por não só matar esse borrego de vencer o Carvalhos e só para fechar acabou também por matar outro borrego que tinha da época passada que por norma nos jogos caseiros entrava sempre a perder sempre atrás do resultado honestamente isto no desporto não há sempre nem nunca em verdade é mesmo essa muitas vezes algumas vezes é um facto o borrego foi mais para mim do que para a Juventude que a Juventude já ganhou aos Carvalhos algumas vezes até depois de nós cá estarmos já o conseguimos fazer uma vez lembro-me na época na primeira época foi o Puga que liderou a equipa e nós às vezes em tom de brincadeira dizemos que com ele não poderíamos de certeza de qualquer das formas isto não são a fé diversa nós temos é que aproveitar este momento desfrutar dele até segunda-feira porque a partir de segunda-feira começa uma nova luta e nós vamos preparar para ele vamos então aguardar por essa futura partida segunda jornada as palavras do treinador vencedor deste encontro o Gazevedo o líder do Juventude Pacense que termina assim em grande esta primeira jornada uma vitória expressiva por 9-4 sobre a equipa do Carvalhos mas que como disse o técnico Pacense foi bem mais difícil do que os números fazem parecer quatro golos de Diniz Abreu dois de Micoli dois de Zé Miguel e também um golo de Gonçalo Neto foram estes os marcadores de serviço da equipa do Juventude nós já sabe regressamos na próxima partida caseira da equipa da nossa terra até lá Grotez sage dica nós já fizemos avanços e e só em sometime e at é a